Estamos de carona aqui, estou com o Rodolffo, estamos aqui com o Sherry QQ e o Rodolffo é o proprietário, faz quantos meses, você veio com ele em novembro, estamos em abril, vai para 5 meses, agora dia 24, 5 meses que eu tirei o zerinho na concessionária. A primeira questão, que o pessoal fala que carro pequeno, é a questão do espaço, a gente é grandão aqui, está os dois alto e espaçoso, o carro é grande também, principalmente aqui na parte dianteira, o carro é bem espaçoso, está confortável. Você vê, para o lado de fora, quem vê de fora fala que o carro é pequeno, e aqui dentro o carro tem um espaço legal, eu tenho 1,73, sou gordinho, barrigudo, quem senta atrás de mim, senta confortavelmente, tem um espaço muito bom. Ainda só para o espaço ali para o cachorro também? É, tem um espaço muito bom ali atrás para quem precisar, então acho que a proposta do carro é honesta, a proposta da Sherry é do carro honesto, um carro para uso urbano, com espaço interno legal, econômico, pelo menos na minha mão, o carro é bem econômico, não tenho o que reclamar. Você vai fazer a média de 18, né? Já fiz média de 18 com esse carro, duas vezes apenas, a média normal dele é 17, 17,5, 17,7, 17,8, mas 18 fiz umas duas vezes já. Só rodo na gasolina, não rodo, nunca coloquei etanol, pretendo uma hora para teste para ver como é o comportamento dele no etanol, mas a princípio deixa na gasolina. Então é isso aí, o carrinho é show de bola, para mim está me atendendo muito bem, estou satisfeito com a compra. Para quem tem dúvida de comprar, porque fala, ah, é chinês, é chinês a marca, mas o carro é produzido aqui no Brasil, foi projetado na Europa, tem componentes de primeira linha, um pote, magnético amarelo, bateria exiliar, pneus do Pirelli, por aí vai, o acabamento do carro é legal, então estou satisfeito. Muito satisfeito. Obrigado aí por ser do canal aí, da CariForce. Eu que agradeço. Pessoal aí que tem no YouTube, procura aí NewQQSJC, o Rodolfo faz bastante vídeo mostrando detalhes do carro, porta-malas, né? Porta-luva, né? É, o porta-luva. Porta-luva. Porta-luva do carro. Tem 160 litros, no meu caso, que só eu e minha esposa não tenho filhos, para nós dois, quando nós vamos viajar, dá numa boa, a gente coloca as malas nossas lá, para mim, para ela estar tranquilo, fazer compra, para o nosso uso diário, legal. Agora, para uma família maior, com certeza vai ficar um pouco mais, vai ficar um pouco pequeno o porta-malas, né? Mas a proposta está show de bola. Obrigado aí também por você divulgar o nosso canal lá, procuro fazer um diário de rotina do meu uso, do dia-a-dia do carro, para quem tem dúvida e quer conhecer um QQ com opinião do dono, é isso aí. É o motivo do nosso canalzinho lá. É que o pessoal fala muito sem conhecimento, né? Às vezes nunca andam no carro, só porque é chinês, o pessoal tem preconceito. Mas é um carro bom aí, tem sua proposta. Uma das propostas também é o preço. A gente tem... A pessoa quer pagar barato e quer uma BMW, então tem que começar a pensar nisso também, né? Tem que ver o que cabe no seu bolso, o que é viável para você, né? Nem sempre o que é bom para mim não é bom para você, mas se a pessoa quiser um carro econômico, barato e completo, essa é uma boa opção. É isso aí. Beleza, pessoal? Então, vou deixar aqui New QQSJC, vou deixar o link na descrição também para a galera aí, quem quiser acompanhar, quem quiser saber mais coisa, né? Ele está sempre postando também vídeo no grupo, no Facebook, né? Do Chevy QQ. Eu falei, bom, se não, fechou. Olha lá, salchinho. Olha o apressadinho, passou no vermelho. É. Isso aí, galera. Beleza? Valeu, Rodolfo. Obrigado, hein? Valeu, gente. Obrigado. E é isso aí, galera. Muita gente usa de Uber, né? Falando nisso, muita gente usando de Uber. Já peguei Uber até do modelo antigo do QQ. Tem sim, tem muita gente que usa de Uber. Tem pessoas aí com relato até no YouTube, quem procurar. Pessoas que estão com esse carro há mais de um, dois anos, com 80, 90, 100 mil rodados, ainda tem um tipo de dor de cabeça. Isso prova que o carro é bom. Tanto quanto qualquer outro nacional. Não estou desmerecendo um carro nacional. A gente só quer desmistificar a marca. Os outros ficam com preconceito e não é tudo isso que os outros ficam com medo, né? É um carro bom, tanto quanto qualquer outro. E acompanha aí os próximos vídeos, beleza? Valeu, galera. Chique na modelo.